Música Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória O seu choro não foi vão Mas fio a sua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto do pó No vale pensava estar só Mas só eu estava contigo Eu fui seu amigo, meu amor No frio eu fui seu calor E na solidão seu amigo Não quero te ver mais Chorando e sofrendo assim As muitas fiestas passarem Estão voltando a chupir Levante a cabeça outra vez Enxugue o teu rosto Olhando Mas se não for Chegou Sua prova passou Você foi aprovado Já foi o meu trono Florent sinuficiados Se a batata de língua Deus te abençoe Então até o final do meu quarto Deus te abençoe Loja Maridão Veja só Pode ficar de pé aí Maridão O mais é tudo mais Tudo mais O alemão A superfície Mas agora eu estava contigo E não foi o suficiente ao fim Ai pont Thessai Passando e xoupando tudo Vem levanta cada sombra Ele esculpe seu rosto molhado Pois sa vitória chegou Sua pronta só, você foi adorado Não quero te ver, mas chorar, isso não é tão fácil Azul da fiesta, espança de sopa, pode ouvir Não quero te ver, mas chorar, isso não é tão fácil Azul da fiesta, espança de sopa, pode ouvir Pois me lembra, eu chego, sua pronta só, você foi adorado